Quando precisaste de mim Te dei amor e guarida Entreguei-me de corpo e alma E juraste ser minha querida Ok, a videoaula desta música É feita aqui no tom de ré maior Milionário José Rico Corpo e Alma Ok, vamos lá Começa aqui em oitavas Trompete Começa aqui Começa aqui no tom de réminção Amém. Amém. E aí entra a parte de cantada, né? Quando precisasse de mim... Aí eu boto um outro som, né? Que fica mais bonito, né? Um som mais suave para acompanhamento, né? Ok? Então dá para pegar legal. A mão esquerda não tem muito segredo, né? É... Sol, Ré, Lá, Dó, né? Essas três notas aí. Então é só seguir certinho que dá para fazer legal. Dá para pegar bem legal. Na parte que eu estou tocando no início, você pode ver a parte onde eu faço a troca, né? Nos pontos aqui que eu faço a troca. Eu vou fazer aqui, ó. Eu começo aqui, ó. O Sol, né? Ela começa por aqui. Ah, e tem esse início aqui, ó. Aqui faz isso aqui, ó. E agora vem do Sol. Ré. Lá. Lá. Nessa parte eu uso esse botão aqui, ó. Que faz... Quando você aperta ele dá o tom, né? Ele... Quando o Sol te repara, né? Todos os mais destacados têm isso, né? Quando precisar... Aí entra cantando. Ok? Então é só você ensaiar. Legal. Estou usando um ritmo sampleado aqui, né? É... O ritmo sertanejo. É... Se você precisar até a gente tem disponível para venda também, tá? Ritmo... Vários ritmos, né? É... É... O tempo eu estou usando aqui... 114, tá? Que é o tempo original da música. Mais ou menos aí, né? Ok? Então esta é a videoaula de hoje. Tchau, tchau.